Segundo testemunhas, o homem vinha agindo na Zona Leste e também em Guarulhos, na Grande São Paulo. Principalmente em pontos de ônibus onde só mulheres esperavam a condução. Nesse ponto de ônibus estavam uma mãe com a filhinha de 3 anos, duas adolescentes e mais duas senhoras. Ele parou o carro bem aqui em frente, olha. Ele abaixou o vidro, abaixou a calça e começou a praticar atos libidinosos com a intenção de chamar a atenção de todas as mulheres que estavam aqui. Minha filha estava indo pela manhã para a escola, era umas 6h40 e ele abordou ela no ponto de ônibus. Ela e uma amiga dela, que as duas estavam indo para a escola. Aí ele para, ele abaixa o vidro do lado do passageiro e ele começa a fazer atos obscenos e tipo, né, constrangendo as vítimas. Aí foi quando a minha filha me avisou e eu chamei a polícia. As placas do carro foram anotadas por volta de 8h30 da manhã. O homem acabou sendo preso na ponte do Tatuapé, na Zona Leste, por volta de 5h30 da tarde. O vendedor ambulante, Márcio Lima Manhane, de 39 anos, foi levado para a delegacia, onde foi reconhecido pelas quatro vítimas. Ele prestou depoimento, negando tudo. Márcio não ficou preso. Para sair do distrito, ele colocou um capacete e foi embora na garupa da moto de um amigo.